Não sei o que estou a fazer! Isto o deixou! Mano Rodrigo não sei o que estou a fazer! Isto está mesmo! Democratas! Rosie Jackson! Republicanos! Vice Presidente Raymond! E... E o possível Presidente! Não sei o que estou a fazer! Mano Rodrigo não sei o que estou a fazer! Juntos! Não sei o que estou a fazer! Tchau! 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 Como eu disse, eu só sou curioso dos republicanos porque eu gosto de ter estas coisas. Ele está com o comunismo e fazer a América Grande. Porque isto não é um jogo, normalmente. Ok, recuperou o Arizona Ah, Nova Iorque outra vez Ah não, foi em Nova Jersey, afinal mesmo assim ele não fez nada Aqui tem Califórnia, o Texas, o Arizona Acho que a Califórnia é do Norte Ou Georgia Ah, Nova Iorque Vou tentar cometer as duas Califórnia Ela vai buscar o Nirona, acho que ela não Algo não, ela vai conseguir 3 também Eu vou dar pulinho à Carolina do Sul Porque ainda são 9 punhos Ah, não, eu vou tirar ela até nasci Ah, que eu vou dar pulinho Ah, o Nova Iorque, mas o Nova Iorque também é 5 só Eu vou dar uma pulinho à Carolina do Sul Pô, eles suportam muito Gostei Não, eu vou dar uma pulinho à Carolina do Sul Eu vou até fazer umas Olha, olha que eles estão a tentar voltar-me Onde é que vale a pena fazer isto? É Nova York Eles estão a ajudar-me por isso, porque isso vai ocular muito bem Eu estive em Nova York, eles vão ter a visa muito dificultada Mesmo assim ele não vai aqui para fazer nada Ok, no Indiano eu estou a ganhar, vou tentar continuar isso Estou a aproximar muito Onde? Vamos ver Boa A verdade não é nenhum, se tem que eu conseguir ter 3 Ah mas eu também não vai conseguir, por isso este Hoje eu vou deixar as dificuldades A gente vai ficar um pouco longo, mesmo que não vai ficar faltando 5 semanas, acho que não vou Tentar garantir o indiano, porque eu tenho um indiano E não vou ficar não Vou ter um março A gente vai estar no outro O que é esse homem? A vizinha. Ok estamos de volta. Devo fazer umas coisas interessantes para o jogo. Ok. Eu já não tinha dinheiro. Para cá não está o início de um turno. Não pode ser. Eu perco sempre um bocadinho de progresso. Portanto só vai conseguir ter duas moedinhas. Eu não vou dar plugin. Eu vou dar media em algum estado importante. Ah espera um pouco eles estão... Eu suporto este. Por que nada vou fazer isto? Eles perderam uma florida boa. Eu não vou dar uma florida boa. Ok. Isto é um desprovencio. Vamos fazer uma aparência muito. Não é mais algo. Isto pode fazer aqui sim. Ah espera um pouco. Não vai para o melhor que eu tenha na foto. Eu vou tentar ganhar onde então. Vou dar uma aparência. Qualquer um do velho do Ohaya. Deve ter que cortar esta parte. Pode tentar segurar o Ohaya. Os republicanos são seriosos Acho que ela conseguiu Onde é que vale Nova Jersey? Falta 14 Mano, eu não sei o que estou a fazer Sempre como é que está a correr Ganhei o Texas Ganhei o Ohio Continuou a perder até a favor Acho que eu consegui ganhar Pfff Isto é uma corrida competição Boa coisa que você está em frente de novo Ok, vamos fazer a Full Freight no Texas Acho que ele não vai conseguir ter 3 Ok, isto vai ser um avanço gigantesco Pois, ele não vai conseguir Ok, vamos tirar a Flora Agora ele não vai demorar mais tempo para ter 3 Deixe-me ver um estado que seria... Bom O voo a Tennessee Ok, o Tennessee é muito republicano Boa Nova Califórnia Ok, eu tenho de conseguir Segurar-o a Califórnia Por isso vou fazer até isto fans É que estamos Estamos incisgendo Os votadores foram meio se confusados até os spotos ali Почему brasileiros komplett 100% Oh, eu enganei-o ы au r p o Têm the Democrats Are Important A m E nós continuamos a ser muito à frente só há 3 semanas Estou com muita dança mas há muitos estados desde que eu não vi nada que às vezes que eles vão votar Estes estados em branco podem decidir votar para os democratas Isto está a ficar muito bom Mídia Vou dar de pulinho no All In Ah ainda tenho de fazer 4 fun prínquos 3 4 milhões dê-me dinheiro Eu vou buscar dinheiro onde? A Michigan mas a Michigan de falha vai dar 2 Vou dar pulinho, algo que me está a tocar a pena dar pulinho Olha All In se você está a ver com a situação lá A Michigan é uma grande chance de votar no All In Ah eu fui a California Ah que bom Ok então vou fazer uma aparência na California Não sei o que estou a fazer tem de ganhar Ok eu falei o fone agora com certeza Já passei os 170 mas vou ganhar Ok eu falei o fone agora com certeza Já passei os 170 mas vou ganhar Mas vou ganhar Ok eu acho que vou ganhar O caso de tanta coisa que eu consegui ganhar Ok agora quando foi perdido O caso de tanta coisa que eu posso ganhar Olha lá gente onde é que executa o republicano Onde é que executa o republicano? em Nova Iorque Agora vou fazer um bocado de uma mídia Deixa-me pensar num bom para fazer uma mídia O que é isto? Que carro que isto mostra? Entendo Vou tentar ir a Carolina do Norte Acho que vou conseguir a Carolina do Norte Só conseguir a Carolina do Norte Um ótimo avanço Não sei o que estou a fazer Vou tentar combater Oh não O Mississippi não vale quase nada Então não me importo Onde vou fazer Onde vou tentar Chorar O que é a Carolina do Norte Agora é completamente minha Ah Estão de tentar Telefiar a Georgia Ok Georgia vale mais Por isso O que é que eu Agora só posso estar pulindo Vou 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 ao Minizote Ok Minizote é reposso